A Associação Comercial e Empresarial de Paraguaçu Paulista realizou no último sábado a entrega dos prêmios para os ganhadores da promoção Sou Mais Paraguaçu no sorteio realizado no Dia dos Namorados. Foram dois contemplados, Edson Muniz da Cruz, que comprou na casa Nossa Senhora Aparecida, preencheu o cupom e foi sorteado, e a Cristina Aparecida Alves Martins, que comprou na banca do Alex e também teve sorte. Os dois receberam um celular Moto G5S novinho. Não esperava não, é difícil a gente esperar uma coisa dessa, né, que foi contemplado aí, mas não esperava não. Sempre que eu compro eu preencho o cupom, direto que eu compro eu pego o cupom e eu preencho. Aí eu comprei bastante material aqui, eu compro cimento, eu comprei tinta, eu comprei bastante material aqui, parte de encanação também que eu estava construindo, né. E agora ganhou um celular aí novinho? Graças a Deus, ganhou um celular novo. É uma importância muito boa que a empresa participou e participa de todos, né, que a Associação Comercial é um prazer para nós ter sorteado. A promoção Sol Mais Paraguaçu é desenvolvida pela Associação Comercial ao longo do ano e contempla datas importantes para o comércio. O dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais e Natal. As empresas que participam recebem o diferencial de oferecer aos seus clientes cupons para concorrer a prêmios especiais. A Associação Comercial, ela sempre se preocupa em datas especiais, está promovendo alguma coisa para estar fomentando o nosso comércio. Então, essa maneira que a gente usa através de promoções, e vale-se bem frisar, são promoções todas certificadas pela Caixa Econômica Federal. Então, essas promoções, com essa credibilidade que ela tem, ela visa a trazer o consumidor para nossas lojas e, com certeza, através desse fomento, desse aumento de vendas, a gente vai estar também fazendo o que a população sempre pede. A gente vai estar gerando mais emprego porque vendemos mais, necessitamos de mão de obra e, com certeza, esse dinheiro vai gerar dentro da nossa cidade. Para mim, é muito gratificante porque a Banca da Lex é uma empresa recente, que nem você disse, no ramo. Estamos aí completando quatro anos. Até então, o pessoal nem conhecia direito e hoje nós estamos aí, graças a Deus, no hall do sucesso. Principalmente graças aos meus funcionários, que são super excelentes. E participar da Associação, para mim, é maravilhoso. Porque tem também uma equipe nota 10, que eu adoro. E é isso aí. Chegamos para lacrar. Banca da Lex, meu amor. Lacra! Já os clientes acabam recebendo o incentivo de fazer suas compras no comércio local. E, além de fortalecer o município, podem receber prêmios que sempre chegam em boa hora. Eu tinha comprado apenas uma capinha e daí eu tinha ganhado um cupom. Eu preenchi ainda na hora que me ligaram da associação. Eu ainda falei, nossa, mas que promoção. Não estava nem lembrando dessa promoção. Eu acredito que seja mais para integrar a população mesmo. Saber que, quando a gente compra, aumenta a economia da nossa cidade. Que, apesar de ser uma cidade pequena, tem muito desenvolvimento. Eu acho que isso acaba integrando a população. Nós, da Associação Comercial, nós ficamos muito felizes, né? E é de suma importância que, realmente, os associados vistam a camisa. Que eles participem das promoções. O Alex é uma testemunha de que, há poucos meses, né? Ele se filiou à associação e teve a felicidade de dar um dos prêmios desta campanha. E a gente espera que as demais empresas também venham a participar.